E sonhei que em um dia a gente podia ficar junto de papinho Mas eu sei que isso não é real e não é por mal que eu faço tudo isso Olha que menina linda, é uma obra-prima Nem lembro quantas vezes me perdi no teu olhar Queria te chamar de minha, mas se encontra numa quinta E no meu quintal a gente vai fazer rolar Imagino bem, a gente dançando em meio a todo esse caos Sambando como se o mundo fosse um carnaval E tudo isso parece ser tão real Mas nunca saiu da minha cabeça, então Vou fugir pra longe De tudo que me lembra teu ser Vou fugir pra longe Pra eu não me perder em você Vai doer no peito Se ela olha pra mim de outro jeito Eu sei, com todo respeito Eu te amo mesmo sem saber de onde tu veio Baby, quero sentir o teu beijo Saudade daquilo tudo que ainda não foi feito Sei que nem tudo é perfeito Imagino bem, a gente dançando em meio a todo esse caos Sambando como se o mundo fosse um carnaval E tudo isso parece ser tão real Mas nunca saiu da minha cabeça, então Vou fugir pra longe De tudo que me lembra teu ser Vou fugir pra longe Pra eu não me perder em você Tchau 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 Tchau